E aí vaqueiro, olá pessoal, estou aqui no Manarim Pernambuco para fazer um vídeo para vocês, se gostaram do vídeo deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, vamos mostrar a feira de Manarim feira diferente com gado cruzado, gado bom, chega aqui na feira do Manarim feliz ano novo para todos que não assistiram o canal da feira de águas belas mas estou desejando um feliz ano novo, com muita paz e muita saúde para todos os que assistem o canal do Oswalpite para todo mundo, e aqui a gente vai mostrar o curral do meu amigo Arnaldo está saindo do curral, mas eu vou entrar no curral, primeiro Arnaldo, vai com o Arnaldo aqui um pelo outro vem Arnaldo, é 1900, eu não vou entrar aqui não, deixa a junta de garrota aqui a 1900 reais aqui o gado de Arnaldo gado de filé aqui primeira, a feira de Manarim só chega gado topado aqui 1.900 reais aqui o gado do meu amigo Arnaldo Boa! 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 Sai do canto A mil e novecentos reais um pelo outro aqui Se comprar tudo tem o preço de vender E aqui o menino leva trezentos quilômetros de frete grátis Aqui para todo canto que você comprar aqui Ao redor de Manari Trezentos quilômetros de frete grátis aqui para vocês Janta de boi de carro aqui Manari é famoso aqui na região Manari cachoeirinha Junta de boi de carro E aí Valdemir Primeiro de luxo Valdemir um pelo outro aqui Dois 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 de quatrocentos um pelo outro aqui Curral cheio Só tem um preto diferente aqui Dois de quatrocentos um pelo outro aqui Dois de quatrocentos um pelo outro aqui Fica calado não né É Tem que batizar Tem que batizar Tem que batizar Dois de quatrocentos aqui Filé o gado aqui Filé 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 Sai do canto não Filé 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 São três e quinhentos um pelo outro aqui primeira de luxo aqui melhorada aqui toda com roubação com caixa aqui vacio gado manso na moda aqui tá como? a mil e duzentos aí o gado barato dá oito bezerrinhas aqui a mil e duzentos reais você quer fazer um gado para cria e recria no preço sem pressa aqui tem oito na moda aqui a mil e duzentos reais aqui ó se você não tem pressa de fazer cria e recria aqui já tem garrotinha tem garrotinha no meio aqui o gado mais barato que eu vi na feira aqui hoje foi isso aqui ó olha o jeito das garrotas aqui ó a mil e duzentos reais se comprar ainda leva na fazenda e tem o choro aqui ainda ainda tem o choro aqui gado topado aqui ó muita raça filé olha o gado só tá melada agora quem é boa ela é quem tem raça é ela olha filé é um luxo olha a mil e duzentos reais a pedida aqui um gado barato aqui ó gado barato mesmo diferente só tem a vermelhinha aqui é a vermelhinha que era de cor é de cor e na raça também é diferente também vai lá primeira ó pai não abriu não nada é ruim de corte não baixou o real não interessado bota o dinheiro que nós nem cedo aí você tá comprando um gado barato aqui não é caro não esse gado olha as fotos aí um gado dessa mil e duzentos reais em garrota já ó olha as fotos aqui ó quatro filé aí ó ela lá é a melhor do gado primeiro é mesmo aqui valeu vaqueiro o amigo Geraldo Mariano um abraço pessoal de Ouro Banco, Branca, Alagoas mas olha como esses mechis aí eram pelo outro hein mais de um mil e oitocentos esses seis né um touro a mil e oitocentos aqui ó seis touro a mil e oitocentos os brancos é seu também é preço pra vender mesmo aqui olha os animais aqui a mil e oitocentos reais a mil e oitocentos reais cada animal desse aqui um boi a mil e oitocentos reais aqui se for na linha de Ouro Branca ainda leva em casa entrega domicílio entrega domicílio entrega domicílio aqui do meu amigo Geraldo viu já vou ter o frete não vou nem cobrar nada dele já vou deixar lá no canapê olha aí tá vendo vende lá que eu vejo muito mil e oitocentos Geraldo quer deixar no celular pra ver eu sei que você tem gado pra vender em casa oitenta e dois nove oito um meia meia vinte nove meia é isso aí oitocentos do Geraldo Marciano valeu vaqueiro valeu Heraldo um abraço olá pessoal vocês estão convidados a pega de boi no mato na fazenda São José é dia vinte e um vinte e vinte e um de janeiro viu é uma festa uma grande festa em Najá Pernambuco vaqueiro inscrições cem reais vaqueiro mirim cinquenta particular trinta e mulher cinco atração VPQ e ali Nunes e Sebastião aí tem os patrocinadores aqui é bezerro cem reais cem reais terceiro é quinhentos no quarto quinhentos no quinto quinhentos no sexto e aí sucessivamente até o décimo sexto lugar quinhentos reais é em prêmio patrocinadores Marzinho da Melancia Josinaldo Nena Marciel e Marcelo organização Camille Zé Heleno Neto e Família um abraço a todos que compareceram a festa de pega de boi no mato na fazenda São José um abraço a todos primeiro primeiro é difícil de mais chegar uma vaca de leite aqui no é sua é? é nossa tá pedindo quanto nela? seis do zero seis? qual o leite dela hoje? 17, 18 17, 18 acompanha o bezerrinho é quantas cri segunda cri primeiro parto primeiro parto dando esse leite vai ser boa é uma girolando 17, 18 no dia não é caro também não é arrumada forte para leite ela tem 17, 18 no dia aqui e touro filé do lado também foi bom topado primeira de luz e aí vaqueiro primeira de luz e aí vaqueiro e aí e aí e aí e aí feliz ano novo tudo bom? muito jóia bachiao feliz ano novo zeliquita feliz ano novo Cadê o meu amigo Sérgio? sente aí ai tá até um bezerra ali aa há um pelo outro aqui tu sabe bachiao? eu não fui pra feira e eu não fiz isso não Tá por fora do... Ô, ô, Bastião. A como um pelo outro? A 1.900. A 1.900. E tem as garrotas a 1.500. As garrotas é tuas. Tem oito. Tem oito garrotas a 1.500. E nesse Chile aqui é 1.900. Esses aqui são os preços? É. Tá, não é? Olha como baixinha esses aí. Esse aqui? Esse aqui é a 1.600. Filé, vê-se. É um garrotas do bom do nada. E esse gi? É uma novelha? É uma vizinha. A 1.000 e... Essa é 1.700. 1.700. Ela só, né? Só ela, né? Não. Vamos dizer, é gi pilé aqui, viu? Sabe quem tem um garrotas de não assim? Sei, não. Tem encomenda pra onde? Que cor? Pode ser chuviscado assim, branco com preto ou vermelho com branco. Mas agora de sair é melhor. Agora aí é, é. É, tem. Mas ainda é um 3 quartos aí. E é? É. É pura não. Pura tem a orelha de gavinho nada assim, ó. Embaixinha é voltadinha. É, ela é voltadinha assim, ó. Nem pode passar do queixo. Ô, Zé Likito. Zé Likito. Vem cá. Primeira de luxo gado aqui, viu? Filé. Ah, menina bonita. Não é só menina de 12 anos. Olha, essa pedra. Isso aqui é fêmea, né? Tá bonita, né? Boa. Olha. 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 Agora é um filé aqui Primeira de luz Isso aqui é ligar para o meu amigo Sérgio Para fazer o negócio aqui Primeira mesmo Se você quiser lanchar A barraca do lanche está aqui Na feira do bolo e na feira do gado aqui em Mandari Diga o que é que tem aí Para o freguês chegar aqui Tem bolo, cachorro quente e hambúrguer Café e cachaça Cachaça também Cachaça com mais treino Valeu, vaqueiro Sérgio Antônio Primeira de luz, Sérgio Antônio Bom dia, Raelso Essas nuvelinhas como, Raelso? A nuvelinha a dois mil reais A dois mil reais aqui Bezerro com pente Na moda aqui Primeira A dois mil E os machinhos O machinho aí A mil e seiscentos A mil e seiscentos Inclusive esse que lançou É Esse que lançou é empareado É empareado, né? Filé mesmo aqui 204 Na moda aqui Não, aqui já está melhor do que isso Só se for no outro currado Eu peguei as quatro na moda aqui Quatro bezerras de luxo aí Quatro bezerras de luxo Aí é para fazer quatro matrinhas de qualidade De qualidade mesmo aqui Olha ela daqui Quem quiser Quem quiser bezerra Vou fazer A dois mil reais A dois pontos Tem preço Que vão levar na fazenda Ainda leva na fazenda Aqui os meninos são São diferentes aqui Os meninos Sabem negociar aqui Olha 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 A dois mil reais Essas matrizes aqui É barato esse carro Primeira Primeira Meia Ô Rael O que é essa rocha aí no celular 82 981 41 24 403 Falar com o Rael Valeu Rael Boa feira Pessoal aqui Vamos junto de gado aqui De garrota Na No parte da feira Escurrar tudo Topado assim Com gado Só filé Aqui no Manarim E aqui a gente Encerra o vídeo Se gostaram do vídeo Deixem o seu joinha Façam seus comentários Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço a todos Fiquem com Deus Que a gente está com ele por aqui